Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora para mais um vídeo de Elie Seed, a gente já está avançando bastante, estamos quase no capítulo 50 e mais para frente, tem 150 capítulos mais ou menos de Elie Seed, 160 eu acho por aí. A gente quando chegar nos semanais vai ser muito top, mas vai demorar um pouquinho, mais um meizinho a gente chega lá. Mas antes de começar o próximo vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e também confira os outros vídeos que eu posto todos os dias. Vídeo de Elie Seed, The Boxer, Negócio de Afri-School, Low, Gizme e em breve vai ter muito mais obras, né? E agora sem nada de ser caso, vamos logo para o vídeo. Então vamos lá, mano, capítulo 41 de Elie Seed, hein? Será que o Owen está vivo ainda, mano? Ele mora aqui? Sim, foi o que ele me disse. É, onde estava o Delen, né? Ele disse que estava morando nos laboratórios de pesquisa antigos, ele deve estar por perto. Ih, ele entrou... Está tudo deserto, tem certeza que ele mora aqui? É. É, né? Mas foi ele que disse, né? Fazer o quê? Ah, eles chegaram... Ah, só o quartinho dele. Nossa, mano. Como o Owen vive em um lugar desses? Mano, o quarto moleque é só uma parede e mais nada aí. Um colchão no chão, né? Ser louco, hein? O que vocês dois estão fazendo aqui? Ah, vocês estão com o Seu Park? Sim, estamos. Vocês não são o Jiho e o Jisuke? O que vocês dois estão fazendo aqui? O Owen não estava tendo um telefone. A gente veio aqui porque a gente ficou preocupado. Veja, a gente vai se preocupar com o Owen. Já podem ir embora. Ah, meu Deus, para onde o Owen foi? Se a união está atrás dele, ele está com problemas. Ele não é uma criança, ele deve estar bem. Olha, tem raço de habilidade de despertos. Mano, é óbvio que ele não está bem, cara. Diretor, temos umas provas de uma luta perto da casa do Owen. Pedindo reforço para... Precisamos investigar as premissas. Nossa, o bagulho... Ô, comeu solto aqui a pancadaria, né? Nossa, mano. Isso aconteceu por causa da luta do Owen. É por isso que ele não atende o telefone. Quem teve coragem de mexer com nossos caras, velho? Yuki, a gente está na casa do Owen. Tem raço de luta de despertados. Você não sabia? Como você não sabe quando tem problema? Ô, o Coringa, o Coringa não sabe nada, mano. É, a gente esbarrou com os agentes da união. Eles estão fazendo umas buscas na área. Jiho, o Owen foi atacado aqui. Nossa, mano. Eu deveria ter falado para o Yuki. Shinwa está mandando reforços. O que foi? Isso. Deve ser sangue do Owen. É, claro que é sangue dele. Vai ser sangue de quem, né? Vamos dar uma olhada. Sério? E você acha que vai descobrir o quê? Vamos deixar isso para a união e para o Shinwa. Não, eu vou dar uma olhada. A gente não pode só ignorar se o Owen está com problemas. O Owen é forte. Ele consegue se virar. Quem sequestrou o Owen deve ser bem poderoso. E a gente não vai fazer nada para ajudar? Nossa, mano. Olha lá a cara do Jisuke. Sim, mano. Eu sou um idiotão, né? Fazer o quê? Esse gato não consegue achar ele? Ele não conseguiu achar pelo cheiro do sangue? É assim que eles fazem nos filmes. Que ridículo. Eu não sou um cachorro. Como que eu conseguiria? E o pior é que ele está conseguindo, mano. Ele cheirou o sangue. Que louco. Ele conseguiu me entender. Esse gordinho é mais esperto do que parece. Mas o quê? Acho que eu consigo descobrir onde ele foi. Viu? Pô, você é um gato, cara. Nossa, o Owen está nas últimas aqui. Todo zoado. Desiste onde está o professor. Teimoso, hein? Você consegue aguentar bastante a dor. Eu criei essa técnica para torturar você. Foi o primeiro que aguentou por todo esse tempo. A chama quase nem toca a pele, mas a dor é bem profunda. Nossa, o cara está só, mano. Só queimando ele. Tipo, com a vela, né? Se não me disser o que eu quero ouvir, eu vou ter que pegar mais pesado. Mano, fala logo que o professor está preso, pô. Dói, né? Eu avisei que iria piorar. O que foi isso? Um agente da União. Ele estava fuçando aqui. Nossa, eles pegaram os caras da União também. O que a gente matou era da União também. Eles já alcançaram a gente. Acho que sim. Melhor irmos. Ok. A gente vai terminar em outro lugar. Não se preocupa. Mano, os caras estão matando todo mundo, velho. Você acha que vai dar certo se a gente conseguir o gato? Ele não está zoando a gente. Ele parou de cheirar. Nossa, é o Owen. Mano, não acredito. Não acredito que os caras conseguiram o gol. Uau, achamos ele mesmo. Que absurdo. Não pensei que eu iria mesmo achar ele. Nem o Kai nem acreditava nisso, mano. Eu tenho que informar o Inuki. Bem, o que você está fazendo? A gente tem que resgatar o Owen. Eles estão tentando mover ele. Você está louco tentando ir sem plano nenhum? A gente não tem tempo. E eles estão de carro. Seu idiota. Pô, a gente vai resgatar ele. A gente usa as habilidades. Sai. O que aconteceu? O que é isso? Ele está com o vento nos caras, pô. Nossa, por que você está melhorando assim? Não foi você que disse que a gente estava sem tempo? Não é para fazer isso, pô. Você está maluco? Tacando um poderzinho de vento nos caras, mano. Capítulo 42 de Alesside. Mano, os caras tacaram o Dan e saem tacando poder. Estão nem aí com nada, mano. Você é louco, velho. Quem são essas crianças? Eles me pegaram de surpresa. O que foi aquilo agora? Você entregou a nossa posição. Como assim? Foi você que disse que a gente tinha que se apressar? Jisuke e Jihou. Eu sei, mas... Ah, foi o Wayne que falou, né? Por que eles estão aqui? Wayne, nós viemos por você. Eles vieram por mim. Essas crianças são seus amigos. Mano. Ei, quem você pensa aqui? Como você até vai perturbar o território Xinhua? Nossa, a Xinhua, o grupo do Jiongyu? Sim, essa região pertence a Xinhua. Entendi. Então a Jiongyu mora aqui? Que droga. Se não fosse por esse trabalho, eu iria adorar lutar com o despertador mais forte da nação. Nossa, mano. O cara não está nem aí com nada. Ele quer matar todo mundo, pô. Ele ainda está ruim. Mesmo depois de ouvir o nome da minha irmã, ele realmente quer lutar com ela. Nós temos provas de que os irmãos Klain estão no nosso país. Nossa, ele se ligou. Vocês são os irmãos Klain, né? Ah, essa criança sabe da gente, mano. Caramba, vai dar ruim. Quem são eles? Eles são usuários de habilidades despertadas e criminosos internacionais. Vixi, esses nomes não me são familiares. Bom, está bem claro que eles são bem mais fortes que essa criança. Nossa, o Kaiden, mano. Caramba, vai dar muito ruim, né? Já que você nos reconheceu, nós não podemos te deixar vivo. Nossa, velho. Se os rumores sobre os poderes deles são reais, eu não sou páreo para eles. O Owen está muito ferido para ajudar. Jihua é muito inexperiente. Eu tenho que distraí-los e quando o Jihua tirar o Owen daqui, me escuta, Jihua. Nossa, ele vai... Nossa, caramba. Eu vou distrair eles para ganhar um tempo. Enquanto isso, você resgata o Owen e foge. O quê? E você? Eu só vou distraí-los. Quando você sair, eu vou recuar também. Eu estou confiante na minha velocidade. Mano, se for velocidade, o Jihua era especialista, né? Você que é um novato despertado aqui, se preocupa com você mesmo. Não temos tempo, então vai logo. Nossa, mano. Poderes de vento. Cala a boca e engula isso. Caramba, velho. Não vai nem arranhar os caras, mano. Você é louco? Nossa, o Jihua partiu para cima do cara, pô. Ele deu um socão no maluco. Essa é a minha chance. Mano, pega o Owen, foge. Pega o Owen. Que velocidade incrível. Nossa, pega o Owen, moleque. Mete o pé daí. Como ele se moveu daquele jeito? Caramba, velho. Jisuke, aguenta aí. Eu vou conseguir ajuda. Cala a boca e vai logo. Eu disse que você podia sair. Você está tão confiante assim. Nossa, moleque. Não dá, mano. Como ele passou pelo meu ataque. Vamos, Jiu. Ô, vamos, mano. Caramba, quase, velho. Nuki disse que esses irmãos eram criminosos internacionais. Eu deveria saber que eles seriam incrivelmente fortes. É, claro que o cara é forte, pô. Você está maluco, cara. E o Jihua correndo. Ô, ele conseguiu pegar o Owen, mano. Nossa, boa. Jihua, desbloqueei o bracelete do meu braço. Está limitando minhas habilidades. A chave está no meu bolso. Sério? Ah, ok. Ele pegou? Bom, será que ele vai conseguir ajudar alguma coisa, mano? Ufa, Owen, você está bem? Caramba, velho. Eu vou ficar para trás e lutar. Jihua, é melhor você sair daqui. No que você está falando, você não vai conseguir ir muito longe comigo nas costas. Você vai acabar sendo pego. Ah, que você é pego, mano? Então eu também vou lutar. Jihua, do que você está falando? Esses caras são diferentes de mim e do Jisuke. Eles são criminosos cruéis que vão tentar nos matar. Então é outro motivo para eu não deixar vocês para trás. Eles vão matar os dois. Eu vou lutar com vocês e salvar o Jisuke. Uou, o Jihua é muito bonzinho. Meu Deus, cara. Muito ingênuo também, né? E muito burro também, né? Diga-se de passagem, né? Uou, e o pior é que... Sabe o que eu perco? O Kaiden não pode ajudar eles que... Os caras não podem descobrir que o Kaiden é o Kaiden, né? Vocês, crianças, devem querer muito morrer para nos causar tanto problema. Nossa, mano. Se ele é um criminoso despertado, ele deve ser muito forte. Até o Jisuke estava nervoso. Mesmo assim, eu não posso deixar o Uin para trás. Ele ataca moldando o poder dele em esferas. Ele joga ela no chão e espalha como minas. Aí elas explodem. Cuidado. Uin, eu não posso me envolver muito agora. Ataque com velocidade. Eu vou te cobrir. Entendido. Que tipo de plano de ataque é esse? Estão pensando em lutar comigo? Vocês devem estar malucos. Nossa, ele é rápido. Vamos... Mano, o cara é mais rápido ainda, essa mancada. Você é bem rápido, mas não o suficiente para me dar um arranhão. Nossa, ele vai macitar o Jiru, velho. Ah, não. O Uin conseguiu ajudar, pelo menos. Nossa, mano. Caramba. Que agonia. Capítulo 43 de Alesside. Mano, será que eles vão dar conta do cara? Eu duvido, né? Mas custa tentar, né? Não custa tentar. Cansei de brincar com essas lesmas. Mas, gente, ele está quebrando concreto. Se isso me acertar, vai machucar o moleque. Vai machucar um pouquinho. Essa foi quase. Poderes são importantes, mas em lutas, o seu psicológico é o que mais importa. Isso vale para todos os níveis de luta. Em uma luta, não importa se a pessoa é normal ou despertada. Uma mentalidade apropriada é o fator mais importante de uma luta e pode levar à vitória. Sabe as palavras do Kaiden, moleque? Ô, gênio. Isso é dobrado quando se trata do medo. Ter uma mentalidade ruim pode te matar. É por isso que você tinha vantagem quando estava lutando com aquela criança de Suki-U. Teme-se. A vontade de lutar supera tudo, mesmo se tiver um custo mais alto. Pô, o psicológico influencia pra caramba, velho. O Sr. Kaiden tá certo. Não posso sentir medo. Não agora. Se eu falhar, o Wuin pode ficar em perigo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Ele não tá com medo. Ele tá partindo pra cima, velho. Engole isso. Pô, ele não tá nem aí. Tá com poucas ideias. O Jihun, né, mano? Nada mal. Acho que vou ter que cuidar de você primeiro. Caramba, não, Wuin. Nossa, ele explodiu os ataques dele. Merda. Jihun, não se preocupa comigo. Foca, hein. Não sei, Wuin. Então, Wuin. O Jihun tá se saindo melhor do que eu esperava. Ele melhorou bastante desde a última vez que eu o vi. Wuin, ele tá bravo, mano. O Jihun tá bravo. Pô, respeita ele, cara. A gente tá só ganhando tempo. Não tem como derrotar ele. Já chega. Nossa, agora azedou. Acabou a brincadeira, pô. Agora acabou a brincadeira. Morra. Nossa, será que ninguém vai chegar, mano? Wuin, eles já ligaram e ninguém chega. Que problemático. Eu tenho que ir ajudar o Jihun. Mas, aqui não vai ter calma, pô. O Jisuke não vai aguentar o maluco aqui. Eu acho que esse maluco aqui é mais forte que o cabeludo lá. Nossa, o pau tá atorando, velho. Usando o vento pra ajudar a aumentar a velocidade. Eu não esperava que você iria desviar dos meus ataques. Mas, por conta disso, seus ataques estão mais fracos. Dor. Pô, quando o Yuki vai chegar, mano? O cara não chega nunca, velho. Então, você tá tentando ganhar tempo, né? Eu ia te capturar e te vender. Mas, essas circunstâncias me impedem disso. Eu vou ter que te matar. Ixi, agora o cara... Nossa, agora o cara incorporou, velho. Nossa, mano. Ele tá ficando mais forte. Nesse ritmo, o idiota do Jisuke vai morrer. Eu uso o pouco de poder que eu guardei. Jihou vai ficar bem triste se aquela criança morrer. Ele tá preocupado com... Como que o Jihou vai lidar com a morte do Jisuke? Ele tá preocupado com o Jisuke em si. Isso tá me deixando maluco. Por que aquele gato ainda tá lindo? Vai se machucar se ficar muito perto. Ei, gordinho. Por que você tá aí? Só vai e corre. Meu Deus do céu. Os despertados aqui têm uma vida bem tranquila. Eles só querem se matar e se preocupar com os gatos quando estão quase morrendo. Eles idiotas e seus jeitinhos. Mano, ninguém vai chegar... Como vocês se atreveram a se preocupar comigo? Hã? Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, pô. Ele só subiu na cabeça do cara, tipo... Dane-se, tá ligado? Dane-se. Ah, moleque. Você tá super preocupado comigo? Olha pra mim, moleque. Eu sou o Kaiden. Ai, meu Deus. Ele subiu na cabeça do maluco, velho. Ih, quem é isso? Ele mandou um choque no cara? Ele mandou um choque no cara na versão gato, pô. Meus ataques estão mais fracos por eu ser um gato. Aquele idiota vai acordar daqui a pouco. Eu só usei um pouco dos meus poderes. Mano, ele falou com o Jisuke. Ele falou com o Jisuke, cara. Mas não se preocupe. Sua irmã tá vindo. Eu sinto a energia dela chegando. Ei, você tá me ouvindo? Não se atreva a falar sobre isso. Se é a melhor boca, você morre, entendeu? Me responde, que isso é isso? Não, não. Pera aí, vou ter que voltar, mano. Olha isso aqui. Mano, não, não. Preciso voltar. Não tem como, velho. Ele subiu em cima do cara. Lançou um raio no cara. Um relâmpago. Deitou o cara na versão gato. Chegou e começou a falar no danse total. Tipo, ele deu um tapão na cara do Jisuke. Tipo, mano, acorda pra vida, pô. Escuta. Meu, seu Lupkaiden é genial, mano. O que eu acabei de ver? Aqueles socos tão me fazendo delirar. O que aconteceu? Você que fez isso? Pô, eu não faço ideia também, mano. A irmã dele chegou. Nossa. Ô, será que a gente vai ver essa habilidade dela? Nossa, moleque. Nossa, mano. Ô, caramba. Ela vai macetar o cara, pô. Nossa. Agora ficou louco. Capítulo 44 de Jelicite. Cê é louco, mano. Ô, o Kaiden é o melhor personagem de todos. Mas eu tô mais ansioso é pra ver a mina aqui lutando. Eu quero ver se ela é brava mesmo. Foi você que me atacou? Nossa, ela vai macetar o cara. Boa tentativa, mas isso não é sustentante pra me derrotar. Cê é louco. Ele nem consegue encostar nela. Vento. Nossa, cê é louco. Mas o quê? Será que ela é brava, mano? Nossa, ela é poucas ideias. Ela é poucas ideias. Isolação espacial. Mano, ela isola... Mano, isso foi a mesma coisa que o Kaiden usou contra o Dr. Delay. Lembra lá? Parece que, tipo assim, os despertos mais fortes, eles criam uma distorção espacial pros poderes não vazar e atingir as pessoas, tá ligado? Cê é louco, véi. Se ela é capaz de criar uma isolação espacial completa tão rápido assim, você é a Jong-Wa Jishu-Wa? Vixi. É isso aí, desgramado. Você tá morto. Você tava pedindo. Agora acabou. Minha irmã vai acabar contigo. Entendi. Então, se você é a Jong-Wu, eu vou te macetar, né? Jisuke fica pra trás, certo? Caramba, ela é forte, mano. Perfeito. Eu sempre quis te conhecer. Assim que eu derrotar a despertada mais forte da nação, eu vou ser um dos melhores do mundo. Pô, aí o sucesso subiu a sua cabeça, né, cara? Tá viajando, né? Me derrotar? Isso que você acha que vai acontecer? Terremamente forte, mano. E o poder dela ainda tá se formando. Pô, você realmente achou que você ia derrotar ela, cara? Massa, o cara tá muito iludido. Como Jiu-Giu é tão poderosa. Não se engane, você não é um oponente digno mesmo. Nossa, como você atreve a me subestimar? Eu posso fazer isso o dia todo. Você é louco, velho. Droga, ela é muito forte. Porque eu não consigo bloquear nenhum ataque. Porque você é fraco, pô. Ele falta força, cara. Ele falta força. Você foi macetado, ó lá. Teve nem caô, mano. O que foi, mano? Onde estão os outros? Ah, os outros, verdade. Nossa, mano. Será que eles conseguiram deter o cara, mano? Eu não consigo me mexer. Pô, você ainda não tá morto? Nossa, eles deram um trabalhinho pro cara, pelo menos, né? Deram um trabalhinho nele, né? Parece que você não tem mais energia. Espera aí, você é o próximo. Eu vou acabar com o outro primeiro. Caramba. Você tá achando que podia me encarar, hein? Nossa, isso aqui mais. Isso machuca, não é? É isso. Só deixar tudo sair. Seu amigo gritou que nem você. Que isso, mano. Pare, eu não quero. Olha só esse contorcendo. Eu te conto tudo. Faz de torturar, meu amigo. Deixa ele ir que eu te conto tudo. Sendo que você lembra. Você me perguntou onde o professor tava. Eu também vou quieto. Você não disse que iria me vender? Não é uma oferta ruim. Mano, não é uma oferta ruim. Mas você vai ser pego, cara. A menina tá aí. Vocês não estavam com pressa? Você tá perdendo tempo aqui. Realmente. Esquece. Você é louco. Eu não irei te colocar em perigo, mano. Eu não quero te trair. Nem seu professor também. Eu não quero que você traia ele de novo por minha causa. De ruim não era te discutir. Obrigado por me chamar de amigo. Eu não quero causar problemas pro meu amigo. Meu Deus, esses dois. Eles são muito carentes, mano. Tipo assim, como eles nunca tiveram amigo. Eles estão... Ai, meu amigo. Eu vou te salvar, amigo. Não, não. Não, amigo. Eu que vou te salvar, meu amigo. Meu Deus, que papinho, cara. Meu Deus. Olha o que vocês estão falando. Vocês não fazem ideia do que vai acontecer, né? O único motivo de você ainda estar vivo é porque eu vou te vender também. Me deixa te dar uma dose mais forte de realidade. Isso vai doer 10 vezes mais. Não. Você é louco. Quem chegou? Quem... Nossa. Olha quem chegou, né? Olha só quem chegou. Quem é você? Não vai dar sua conta. Além disso, essa mão tá me irritando. Você é louco, mano. Olha só quem chegou. Nem o Kaiden, nem porra. Vai macetar os malucos, velho. Você é louco, mano. O Kaiden macetou um cara na versão gato. E agora chegou outro na versão humana. Nossa, não vai ter nem com outro. Mas tomara que ele não seja pego pela coreana lá, né? Pela mina. Se bem que, tipo, eles estão atrás dele. Nossa. E agora vai ser todo revelado, né? Que ele tava ajudando. Nossa, vai dar um B.O. gigantesco se ele for pego. Kaiden não pode servir isso, né? Mas se bem que o Jisuke viu ali também. Nossa, vai dar muito B.O. isso aí, né? Mas pelo menos a gente viu uma boa treta. Viu que a mina é bem forte mesmo. Os irmãos planejam nem puxeram, né? Muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixa seu like. Se inscreva no canal. Valeu, tamo junto. É nóis e falows.